Uma lenda está circulando na internet que diz que se você encontrar uma senhora sérvia dançando na rua à noite, você deve correr, porque senão isso acontece. Serbian Dancing Lady ou Dançarina Sérvia é uma lenda urbana que aparentemente surgiu em 2019 em um site de notícias da Sérvia que publicou um artigo assustador sobre uma mulher vestida com o traje folclórico do país no meio da rua à noite. E além da mulher aparecer vestida com roupas da cultura sérvia, ela apresenta uma dança típica da Sérvia, chamada colo, que consiste em ficar na ponta dos pés, movimentando o corpo para a esquerda e para a direita alternadamente. O site de notícias Sérvio, juntamente com a matéria para o seu site, enviou também o vídeo original assustador, que se espalhou pelas redes sociais na Sérvia em 2019. O artigo Sérvio afirma que ela persegue qualquer um que olhar para ela com uma faca e que tem medo de que ela possa machucar uma mulher grávida ou criança, já que supostamente isso aconteça em Zvezdará, o município da Sérvia, na rua Zvete Nicola, perto do hospital municipal, em uma rua muito movimentada que também é caminho da escola. A lenda diz que a mulher sempre dança à noite e várias noites seguidas, na mesma área, e ameaça os transiuntes com uma faca. No final de 2022 e entrando em 2023, a lenda urbana viralizou no mundo, principalmente devido ao TikTok, com os usuários espalhando a lenda em torno do vídeo da Sra. Sérvia dançando, dizendo para as pessoas que ela é chamada de Sra. Sérvia, e segundo a lenda, ela corre atrás das pessoas com uma faca. Muitos desses vídeos passaram de 10 milhões de visualizações, com o mais popular passando de 60 milhões. Essa lenda virou meio que um meme e trend, já que muitas pessoas começaram a fazer vídeos no estilo assustador, imitando a dança da Sra. Sérvia. Segundo a lenda, a polícia não consegue pegar a Sra. Sérvia porque ela desaparece, além disso, ninguém jamais viu seu rosto. Uma garota que mora na Sérvia fez um vídeo para as redes sociais, indo nos lugares em que a Sra. Sérvia aparece e recriou a dança. Uma outra pessoa fez um vídeo no estilo podcast, contando sobre a lenda da dançarina Sérvia, com esse vídeo alcançando quase 30 milhões de visualizações. Em 2023, a senhora dançarina Sérvia virou uma espécie de meme assustador, com muitos fazendo edições e brincando com a situação. A lenda urbana originária da Sérvia acabou ganhando forças principalmente em 2023, com o vídeo original sendo resgatado e dando vida a recriações, que vem recebendo centenas de visualizações, o que está causando medo em milhares de pessoas ao redor do mundo. Agora todos estão com medo de sair de suas casas à noite e encontrar uma senhora fazendo uma dança Sérvia no meio da rua. E aí